Antes de ler a Bíblia, o irmão fez a pergunta quinta-feira, eu falei, não, amor, eu respondo domingo, porque a igreja vai estar presente, eu não tenho que repetir depois. Vocês abram em São João 5, do 21 ao 24, e depois, primeiro aos Coríntios, capítulo 7, e deixem aberto. Um casamento que não é feito na igreja, ou não recebe bênção sacerdotal, ou não recebeu a bênção sacerdotal, mas feito somente no cartório, é válido diante de Deus? Se sim, caso o cônjuge se divorcie e a junte-se com outra pessoa, seria adultério? E a outra pergunta é como explicar para alguém o porquê não usamos bermudas? Então, antes da leitura, a segunda parte da pergunta é mais simples, porquê que nós não usamos, os homens não usamos bermudas? Olha, a Bíblia diz que a mulher deve se ataviar com pudor e honestidade, mas o homem também, porquê que a mulher deve se ataviar com decência? Para que ela não provoque cobiça. Então, o mensageiro diz que se você cobiçar uma mulher santa, que está vestida decentemente, Jesus disse que se você olhar para ela e desejar em seu coração e a atentar, ou seja, prestar atenção e sentir desejo, você comete um adultério. Agora, se aquela irmã está vestida decentemente, só você será responsabilizado por aquele ato de adultério, porque aquela irmã não está dando ocasião para aquilo. Então, você cometeu o adultério sozinho. Mas se aquela irmã está vestida, ou aquela mulher está vestida de uma forma sensual que provocou o homem, então ela também é parceira dele naquele ato de adultério. Então, tem muitas cristãs, irmãzinhas da igreja, que deveriam ser esclarecidas por isso, porque o pastor delas não ensina, que elas vêm com aquelas mini saias apertadinhas para a igreja, com as pernas todas de fora. Eu já preguei uma vez numa denominação lá no São Francisco, que quando eu olhava para frente, eu via o fundo de todas as moças que estavam na minha frente. Eu comecei a ficar tão indignado, que aquela pregação misericórdia, porque vê aquela cambada de marmãs sentada aqui e olhando para o fundo das mulheres ali. Então, ela vem para a igreja com aquela sainha curta, apertadinha, que não é só curta, apertada, com aquelas blusas apertadinhas, que parece uma pele de salsicha, que os homens daqui têm que olhar para a sua esposa e dê a ela as blusas de tecido, não essas blusas de malha que cola e a pessoa fica cheia de nó. Parece até o bonequinho da Michelin. Quem já viu o símbolo da marca Michelin é um bonequinho cheio de nó. Aí você pega essas mulherzinhas gordas por aí e bota essas roupas apertadinhas, elas ficam cheias de nó para todo lado, parece o bonequinho da Michelin. E o marido não olha. E aí o que acontece, voltando, essas irmãs que vêm para culto e andam na rua desse jeito. É roupazinha colada, é saia curta, pernas de fora, decote, decote grande, tudo sensual. Então elas não sabem, mas elas estão provocando o adutério por onde elas passam. E elas são responsáveis pelo ato. Não é só quem as cobiça. Mas por que o homem a cobiça? Porque ela está dando razão, então ela é parceira no adutério. Repetindo, se um homem cobiçar uma mulher que não está dando razão para aquilo, então ele é responsável sozinho pelo aquele pecado. E da mesma forma, um homem. Se o homem deseja a mulher, você acha que a mulher não deseja o homem também? E o homem sai com as pernas de fora, sem camisa. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Além de ser horroroso e indecente. Um cristão está com camisa de fora, de bermuda, por onde quer que seja. Então, a nossa viagem lá, vem piadinhas assim. Ah, todos nós lá nessa viagem, o grupo que foram comigo, as irmãs e os irmãos, tomaram banho nas lagoas. Mulher para o seu lado, homem para o seu lado, a menos os casais estavam juntos. Mulheres de vestido, blusa de manga e vestido. E todos os rapazes de calça, tactel e camisa com manga. Todo mundo se divertiu. Todo mundo se rolou na areia. Todo mundo tomou banho. Aí as pessoas dizem, ah, mas por que que esses meninos tomam banho de calça e essas irmãs? Irmão, nós estamos indo ali para tomar banho. Não para mostrar o corpo. E acima de tudo, nós andamos na presença de Deus. Andar na presença de Deus, não é só na igreja. Você sabe que Deus está contigo o tempo todo. Quer dizer que na hora do sufoco, você sabe que Deus está perto de ti. Mas na hora que você está brincando, Deus não está ali. Então, você pode fazer o que bem entender. E não é assim. Deus está conosco o tempo todo. E nós não precisamos envergonhar o nome de Jesus. Nós não precisamos vulgarizar. O que que uma mulher casada... Se é um cabra, um cabra tem que ser muito mané, rapaz. Você acha que eu vou sair com minha esposa e botar roupa, só biquíni, na frente de homens, na frente de rapazes? Que cabrazinho sem moral é esse? Que história é essa? Como eu já congreguei em uma certa igreja no Rio de Janeiro, que houve o batismo acumulado de um ano todo. Juntou-se ali uma multidão de gente para ser batizado. Aí alugaram um sítio no final do ano e foram batizar. Lindo. Todo mundo vestido branco. Uma capa branca. E o pastor de capa branca, aquele batismo lindo. Foi só terminar o batismo. Botaram uma música lá bem agitada. Todas as mães de famílias, uma de bermudas, outra só de carcinha, sutiã. Um pastorzão só de cuecona com aquele bucho de fora. E aquilo me escandalizou. O que falta de moral? O que falta de respeito com a igreja? Então é o mesmo princípio. Por que não usamos bermuda? Porque nós respeitamos a palavra. Por que não usamos, andamos na rua sem camisa? Porque nós respeitamos a palavra. Nós respeitamos a nossa família. Os jovens respeitam as moças. As moças respeitam os rapazes. E nós não pertencemos a esse mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Nós somos do reino de Deus. Amém? Então já respondendo essa parte da pergunta. É isto. É isto. E aí pessoas fazem piadinha. As irmãs de vestido. Eu não estou nem aí. São Pedro disse que nós somos bem-aventurados. Quando somos vituperados pelo nome de Jesus. Ele disse que não seja você vituperado. É por se meter em coisa alheia. Por comprar e não pagar. Em negócios alheios. Aí é uma vergonha. Mas se as pessoas estão te criticando. Porque você está honrando o nome de Jesus. Você é bem-aventurado. Glória a Deus por isso tudo. Amém? Louvado seja Deus. Agora nós vamos ler. São João 5. Do 21 ao 24. É um assunto de família. Eu desejei parar nesse assunto. Porque esse assunto ele é a causa da destruição do mundo. Ele foi a causa do dilúvio. E será a causa de novo da destruição do mundo. Amém? São João 5. Do 21 ao 24. Diz assim. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai. A ninguém julga. Mas deu ao Filho todo o juízo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, na verdade vos digo. Que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Amém? Por favor, Senhor. Se elas tuas palavras em nossas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês assentem e abram em 1 Coríntios capítulo 7. Porque eu não vou responder essa pergunta assim logo frontalmente. Mas eu quero meditar com vocês sobre esse assunto aqui. Olha só. Vamos ler. Se ama ler a Bíblia? Talvez você nem leu a Bíblia hoje, né? Então você aproveita para ler agora. Está certo? Ora. 1 Coríntios 7. Ora. Quantas coisas que me escrevestes. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição. Cada um tenha sua própria mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas tem-no o marido. E também da mesma maneira. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas tem-no a mulher. Não vos dê fraudez uns ao outro. Senão por consentimento mútuo. Por algum tempo para vos aplicar-lhes a oração. E depois a juntai-vos outra vez. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto. Como que por permissão e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se. Casem-se. Porque é melhor casar do que abrazar-se. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas, aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente. E ela consente em habitar com ele. Não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente. E ele consente em habitar com ela. Não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. O Ronaldo é santificado pela irmã Maristela. Foi isso que o irmão Nilson disse aqui. E estava na meditação. O marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Por quê? De onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncindir. A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Mas sim a obediência dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Forte chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fortes comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus. No estado que foi chamado, ora, quanto às viges, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulação na carne. E eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que, também, os que têm mulheres, sejam como se não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como dar de agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuida das coisas do mundo, em como ar de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Tanto no corpo, como no espírito. Porém, a casada, cuida das coisas do mundo, em como ar de agradar ao marido. E digo isto, para aproveito vós. Quero encerrar com isto aqui, que eu acho tremendo. Digo isto, para aproveito vós. Não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente. Para vos unir-lhes ao Senhor, sem distração alguma. É uma leitura longa, mas é a palavra de Deus. E o que eu admiro muito, muito, muito nisto aqui. É o equilíbrio do apóstolo. A sabedoria e o equilíbrio do apóstolo. Em separar o que é mandamento do Senhor. E o que é conselho próprio dele. É que muitos não têm essa honestidade. E às vezes, poderiam ponderar um conselho baseado em sua experiência. Mas como são inseguros, eles atribuem aquilo como ordem de Deus. E Paulo foi honesto. Em tais coisas ele disse, assim diz o Senhor, não eu. E outras coisas ele disse assim, diz eu, não o Senhor. E quando ele terminou de relatar, já onde eu encerrei a escritura. Ele deixou claro que tudo isto que ele falou nesta carta do sétimo capítulo. Não são leis, nem tampouco estatutos. São considerações. Baseado na experiência com Deus e na própria experiência de vida. Nenhuma dessas coisas aqui são leis. Ele usou isto como, ele chegou a chamar isto de conveniência. Para que você saiba, ou que você possa, usufruir do que te é permitido por lei. Sem agravar a santidade do Senhor. Então isto é tremendo e é maravilhoso. É uma escritura de muito equilíbrio. E outro ponto que ele nos deixa pensar, que é muito tremendo. Que parece se contradizer. A Bíblia não tem contradição. Parece se contradizer com outra parte do mesmo livro. Por exemplo, ele diz que a mulher, se o marido for ímpio, incrédulo. E consentir viver com ela. Ela santifica o marido e os filhos. Que coisa, capitão. Aí vem a outra questão, no começo do livro. Ele disse, não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí vem aquela questão que um dia você me falou. Se você tem uma bacia de água santa. Não sei quem é, você me falou isso uma vez. Se você tem uma bacia de água santa. E cai uma mosca. A mosca contamina a água santa. Ou a água santa santifica a mosca? Como é que quem tem capacidade de explicar isso aí? A pessoa diz assim, oh, mas essa água é santa. Não pode tocar que vai contaminar. Mas ela é tão santa e não tem poder para santificar o imundo? Que é o imundo que vai corromper o santo? Ou é o santo que santifica o imundo? A resposta está aqui para Paulo. Se numa casa tem um ímpio e um cristão. É o ímpio que suja o crente ou é o crente que santifica o ímpio? É a água limpa que santifica a mosca. Agora, quando ele fala um pouquinho de fermento levé da massa. Ele está falando do pecado admissível dentro de uma comunhão. Pecado admissível. Correto? Pecado admissível contamina uma comunhão. Ele estava falando de um caso público de fornicação entre o filho e a madrasta. Irmãos que estavam lá levando causa na justiça. Briga entre irmãos. E aquilo era público e ninguém se posicionava. Então a massa toda era comprometida. Agora, se entre nós tiver um pecador, um ímpio, o pior que seja. Você acha que ele, ao nós recebermos, ele comprometerá a nossa santidade ou a nossa santidade irá beneficiá-lo? A nossa santidade irá beneficiá-lo? Amém? Por quê? Porque se eu estou com o escudo, se o escudo foi dado para me proteger, mesmo que não mereça, mas se vier para trás de mim também é protegido pelo escudo. Então, o santo santifica a casa. Essa ordenança, essa dispensação que Deus atribui a um filho, ela é tremenda, ela é poderosa. Por isso nós falamos aqui na quinta-feira de ser santo. Eu disse que eu sou santo. Mas se você olhar para mim, eu tenho um monte de fraqueza e um monte de pecado. Mas eu não sou santo por mim. É o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Você é santo. Porque Deus te declarou santo. Paulo escrevia a carta aos santos da igreja, que estão em Laodiceia. Aos santos da igreja. Aos santos da igreja. Ele estava fazendo distinção de pessoas ou ele estava englobando a igreja toda? A igreja toda. Amém? Quem é que não tem pecado? Todos nós pecamos e todos nós temos pecado. Mas quem me chamou de filho? Foi o autor da vida. Todos aqueles que o receberam. Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Eu não estou dizendo que sou filho de Deus porque eu quero dizer, não. Eu estou dizendo porque eu creio no que ele disse. Ele disse que eu sou filho e eu recebo. E quando ele me chamou de filho, eu ainda nem cria nele. Eu ainda era inimigo dele. Eu ainda estava em pecado e ele disse, meu filho. E eu disse, sim senhor papai. Meu filho. Meu filho. Você disse, sim senhor papai. Amém? Louvado seja o nome do senhor. Então, essa é uma primeira parte do assunto. E depois talvez falaremos. Eu vou direto aqui na questão da pergunta do irmão. É que é o seguinte. Ao analisarmos esta questão aqui agora, para você ver. A Bíblia tem dois testamentos. É um maranhado de livros e profecias que só o Espírito Santo para nos criar, nos guiar no centro dessa verdade. Porque a ordem do Gênesis é, crescei e multiplicai. Senhor, eu não posso mais falar isso. Vou substituir. Ore por mim que eu estou abandonando o papel, o lenço. A ordem do Gênesis é, crescei e multiplicai. Deus chegou a matar a linhagem de Judá, porque não estavam, vocês entendem, adultos entendem. Na hora da situação, ele jogava fora e a mulher não engravidava. E aquilo aborreceu o senhor e o senhor chegou a matar os filhos de Judá por causa disso. Porque eles estavam fazendo aquilo. A ordem do Gênesis. Aí se você vier caminhando na ordem do Gênesis, você vai colocar essa pressão sempre na igreja, na questão de controle de natalidade, de casamento, de coisas parecidas como essa. E você vai vindo arrebentando com tudo. Aí bem aqui você esbarra com Paulo, que parece que Paulo está botando um freio no pensamento e diz assim. Agora, na plenitude dos tempos, disse Paulo, seria melhor que você nem casasse. Nem casasse. Ainda disse mais. Se você tiver uma mulher, é como se você não tivesse. Nem se empolgue. E disse mais. Está solteiro? Não procure mulher. Meu Deus do céu. Parece uma contradição? Não, irmão. Não é uma contradição. Existe uma ordem do início e uma ordem da chegada. Existe um projeto no princípio, existe um projeto no fim. Deus precisava suscitar semente. Existia um plano desenhado de uma genealogia que o cordeiro tinha que vir na linhagem de Judá. Então, Judá tinha que ter filho. E aqueles filhos de Judá estavam contra o plano divino. E Deus tira quem está na frente dele. Se não, tem que ter uma linhagem. Tem que ter um filho. Porque a linhagem de Judá é Cristo. Amém? Agora chega no fim. Nós estamos em outra experiência. Em outro tempo. Até mesmo a aplicação da lei para a igreja é perigosa. Muitas vezes é insana. Porque se você olhar a lei dada de Deus a Moisés, os dez mandamentos ali, estão incluídos ali naqueles dez mandamentos, a raiz de todas as palavras que viriam. Mas extraídos ou decorrentes ou acrescentados aqueles dez mandamentos, estão mais seiscentos e três. Porque a lei como um todo são seiscentos e treze. Menos os dez mandamentos, restam seiscentos e três ordenanças, estatutos e juízos. em que Deus deu para a conservação de uma nação. Uma nação. Lei civil, lei ética, lei moral. Deus precisava conservar aquele corpo Israel como um povo, como uma pessoa. Porque o Cristo teria que vir naquela linhagem. Porque era a promessa dada a Abraão. Então Deus deu a promessa a Abraão e depois cercou Israel por uma lei, porque se não fosse aquela ordenança, aquele monte de bárbaros se mataria ou se engoliria um ao outro. Deus os amarrou como um feixe de trigo em uma lei severa até Cristo chegar. E a palavra vem dizendo assim, Moisés vos deu a lei, mas a graça e a verdade veio por Cristo. Até parece que a lei não é a verdade. Não, não é que a lei não é a verdade. Mas a lei não é a verdade da purificação. A lei não é a verdade da expiação. A verdade da purificação é Cristo. A verdade da expiação é Cristo. Sangue de touros e bodes não pode purificar o imundo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso diz a verdade. Porque ele apontava um cordeiro e a graça aponta o próprio Deus, aponta a Cristo. Amém? Então, veja bem, se você for tratar este assunto de uma forma legalista, é uma coisa perigosa. Então, nesta questão de casamento e divórcio, existe um núcleo que ninguém ousa discordar. Existe um núcleo que ninguém ousa discordar. Mas cada caso em particular demanda um tipo de cuidado. Cada caso demanda. Isto porque a graça é a misericórdia. Porque Jesus não veio para impor a lei sobre nós. Jesus Cristo não veio cobrar a lei de nós. Jesus Cristo veio oferecer a oportunidade. Jesus Cristo veio nos oferecer graça, salvação, amor, compreensão, para nos purificar do pecado. Amém? Por isso, ele permite, por isso ele deu o sacerdócio para se compadecer, para compreender e cada caso será julgado da melhor maneira no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos generalizar um só entendimento que se tenha a respeito de casamento e divórcio. Não se pode generalizar. Existe um núcleo. Todo homem que deixar a sua mulher a não ser por causa da prostituição, todo homem que deixar a sua mulher e casar com outra comete adultério. Ninguém ousa questionar isso aí. Amém? Mas, quando chegamos aqui na cartas pelo apóstolo Paulo, que isso aqui não é Paulo, isso aqui é Deus, isso aqui é Bíblia. é o próprio Jesus usando Paulo. Paulo dá a liberdade do homem deixar a mulher e vice-versa. Você viu onde eu li? Eu li isso aqui? Glória a Deus. Deixa eu repetir para você aqui. Paulo disse, todavia os casados mando, não eu, mas o senhor que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, fique sem casar. Então, ele demonstra que há uma abertura se quiser separar. Mas, não se precipite que ainda temos mais uma hora sobre o assunto. Mas, aqui ele deixa e diz assim, você separou? Separou, mas você não pode casar de novo. fique sem casar ou se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Amém? Então, você tem, não podemos tratar com legalismo essa situação porque o diabo é um jogador. irmão, você não sabe o quanto é perigoso ensinar. O quanto é difícil ensinar. Então, quando você está pregando sob inspiração, no calor da emoção, você está falando de fé, você está falando de vida, não tem perigo ali. Mas, quando você parte para o campo de ensinamento, aí você entra em coisas muito perigosas de você, o diabo, ele traz um problema, ele traz um problema e você trata aquele problema como uma determinada regra. Depois, o diabo joga e traz um problema inverso onde você não poderá usar a mesma regra e você entra em contradição. Eu tenho visto muito isto aí ultimamente. O diabo, ele é um jogador. Ele joga o tempo todo com aqueles que ensinam. Um problema te leva a fixar um conceito, uma tese. Depois, um outro problema te força a contradizer aquela tese. Inclusive, permitam-me o assunto da salvação comum. O assunto da salvação comum, eu já vi muitos pregadores passarem do ponto. Por que passaram do ponto? Porque o diabo estava lhe provocando e a pessoa não resistiu à provocação do inimigo, ela se sobrecarrega de sentimento e aquele sentimento vai lhe empurrar para além da estrada, para fora da estrada. Aí depois o diabo vem e traz outra questão e aí você se contradiz. Por isso, para você ensinar o evangelho, todos nós ensinamos. Marido ensina esposa, esposa ensina filhos, às vezes você fala com o patrão, você fala com o amigo, todo mundo aponta a escritura. Primeiro, você não deve aceitar o desafio, a provocação. Muitos irmãos pensam que estão evangelizando e aquilo não é evangelismo, é discussão. Porque quando toma o sentimento, quando você se abala e se altera, o Espírito Santo vai embora, você fica ali sozinho falando besteira e transforma a Bíblia num livro de fuxico. Livro de fuxico. Por quê? Nós temos, nós somos tendenciosos ao seguinte, aos que eu amo o julgo é leve. aos que me provocam o julgo é severo. Aos meus filhos e a minha família o julgo é leve, mas para o filho dos outros e a família dos outros o julgo é severo. Então, é uma coisa muito perigosa, a gente tem que se esvaziar do pensamento para não cair em contradição no que dissemos. Porque a lei a justiça não se trata com parcialidade. vejam como é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos nos esvaziar de qualquer rancor. Nos esvaziar de qualquer opinião contrária. O problema nosso muitas vezes, irmã Maristela, é que a gente vem para a mensagem e a gente vem com tanta sede no pote e a gente vê o pregador pregando com tanta indignação contra o pecado e a pessoa sai com aquele sentimento e ela quer descarregar sobre a mulher em casa. E ela olha o pecado na rua e ela quer descarregar contra aquela pessoa. Descarrega contra aquela outra. Descarrega contra aquela outra. E aquilo não produz nada. Só discussão. Jesus nunca cobrou do leigo nada da lei. Ele cobrou da religião. Ele cobrou dos guardadores da lei. Jesus nunca vai cobrar o ato de adultério para quem não é crente. Jesus não cobra disso. Jesus cobra de quem é crente. Capitaram? Amém? Esvaziar-se de ressentimentos nos tornam o ressentimento nos torna impedidos de um julgamento. Por isso a Bíblia disse assim olha que Deus é ninguém julga. Entregou ao filho todo o juízo porque ele é o filho do homem. E o filho do homem diz assim não mas o meu fardo é leve o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Jugo é o que te prende. É suave. E o fardo é o que ele te cobra. é leve. Nós é que tornamos a graça pesada. Nós é que impomos a nossa ignorância mistura com letras da Bíblia e queremos empurrar sobre os outros. Nós quando somos provocados desafiados e a gente busca escrituras para fazer uma cobertura que valorize que valorize ou que valide aquela vontade que você tinha de bater nos outros. Eu vejo irmãos, pastores fazendo isso faz o malabarismo de letras para enganar o ouvinte quando na verdade o que ele quer é impor o seu ressentimento é impor a sua desavença é externar os seus rancores e ele usa a Bíblia como cobertura por isso o engano é muito nesta era. O engano é muito nesta era. você vê que eles usam palavra como cobertura para todo tipo de trapaça para roubar dinheiro para fazer desafio da fé e tudo eles estão usando Bíblia mas aquele ele não está interessado que você creia em Bíblia ele quer que você dê dinheiro e ponto final são trapaceiros falsos apóstolos então nós não devemos ir com muita sede no pote em nenhuma direção temos que esperar com paciência no senhor e Paulo disse você não sabe mulher se você pode salvar o seu marido e o marido você não sabe se pode salvar a sua mulher você não precisa implicar com ela todo dia você não precisa ficar brigando com ela você não precisa ficar doutrinando ela perseguindo ela aquilo não produz ela está santificada pela sua vida e com tempo Deus a chamará amém então nesta questão da pergunta do irmão é o seguinte ele diz um casamento que não é feito na igreja e não recebe a benção sacerdotal foi feito somente no cartório é válido sim é válido porque o cartório não é o casamento o casamento é a declaração de confiança aquele que é o casamento quer morar comigo mulher quer viver comigo mulher quer viver comigo meu querido vamos formar uma família estão casados lá no mundo estão casados o cartório é só uma satisfação que é dada a lei do estado mas antigamente não existia isso como é que era o casamento no tempo de Abraão de Isaac de Jacó tinha cartório não o casamento era tratado com o pai do rapaz e o pai da moça ainda tinha que pagar o dote eu estive no Egito e eu vi um beduíno que me transportou no camelo até o Monte Sinai e ele com aquele pano na cabeça e eu curioso comecei a fazer pergunta sobre ele e eu pensei que era um ancião idoso e quando ele tirou o pano ele era um jovem mais ou menos aparentava 16 a 18 anos eu disse nossa você é uma criança ele não eu sou casado se você é casado sim eu tenho duas mulheres e estou tentando juntar dinheiro para comprar mais uma foi que ele me falou e eu disse quanto é ele falou é 2.500 dólares os beduíno mete a mão 2.500 dólares para comprar uma esposa ele já tinha duas queria mais uma tem cada louco neste mundo tem muitos que só tem uma já estão querendo se livrar da bruaca e o Camada queria mais uma mas então antigamente não existia esse cartório para fazer casamento o casamento era a palavra eles se comprometiam e Deus recebia aquilo é o casamento o casamento lá no mundo é válido? é válido é a primeira pergunta do irmão não teve a bênção sacerdotal? mas é válido eles estão casados amém? e sim se caso um cônjuge se divorciar e juntasse com outra pessoa seria adultério? não eita sabe por que que não é adultério? Jesus disse na verdade na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tenha a vida eterna não entrará em condenação mas passou da morte para a vida quem não recebeu Jesus está morto e morto não peca ele já é pecado então as leis não se aplicam nos Estados Unidos se você cometer um homicídio você recebe a pena de morte mas a mesma lei não pode ser aplicada no Brasil porque aqui não tem essa lei então a lei de Deus só é aplicada quem recebeu Jesus como salvador quem ainda não recebeu Jesus como salvador tanto faz o que ele faz ele já está morto mesmo já está morto Deus Deus nem olha é um pecado ele está morto mas quando ele recebe o Senhor Jesus agora ele passou da morte para a vida só é adultério para quem é cristão é o cristão que não pode cometer isto aqui amém se ele recebeu a Jesus Cristo como salvador agora ele é vivo só os vivos pecam os mortos já são pecado agora como um cristão você não pode não deve poder pode é contigo mas não deve você tem que se casar a moça virgem tem que registrar como satisfação lá no cartório não deve levar a moça para a cama sem antes ser apresentada na igreja e receber a benção sacerdotal porque no cristianismo neste reino neste reino o verdadeiro casamento não é aquele é este se você se você é um cristão mesmo que você se case no cartório você ainda não tem direito àquela mulher até que o sacerdote te declare porque o casamento é uma instituição de Deus e não dos homens foi a bíblia diz que Deus uniu não separe o homem e ele se torna uma só carne amém então é o seguinte a pergunta do irmão do irmão eu não sei ele é um novo batizado se ele está perguntando isto só porque ele quer entender ou se ele conhece alguém que está vivendo assim então olha ao longo desta caminhada muita gente aqui irmão já trouxe problema de parentes entrou em discussão com os parentes porque a mulher largou o marido e não sei o que não sei o que e o irmão disse assim não você está em adultério não não faça isso eles não estão em adultério você não tem nada a ver com aquilo só se um cristão fizer isso se um cristão fizer isso está em adultério então ele tem que se casar e nunca mais se separar aí a bíblia diz Paulo diz se por acaso eles irem a separar a mulher fique sem casar ou então se ela quiser voltar para o marido ela volta para o marido todo o tempo da vida todo o tempo da vida se eles ainda permanecem solteiro se a mulher desejar voltar ela volta e o marido deve aceitar e ela não comete adultério amém porém cada caso é um caso aí vem a outra questão Paulo disse cada um permaneça da forma que foi chamado então o perigo é o seguinte quando você chega na fé que você aceita Jesus não é considerado o tempo da ignorância então se vier um casal que já estão juntos dois anos três anos seis anos muitos tem até filhos nunca se casaram nem na igreja e nem no cartório mas diante de Deus eles são casados então se eles vier para a fé eles tem que permanecer daquela forma e buscar acertar sua vida ele vai lá registra e vem na igreja e o sacerdote ora por eles se alguém ainda não fez isso procure fazer o quanto antes possível está junto com uma mulher se juntou a ela não sei se você teve outra mulher antes se você já teve três ou quatro mulheres ou tantos filhos você teve se você foi conhecido por Deus e aceitou Jesus e veio para esta comunhão com uma mulher que você vive com ela dois, três anos essa é a tua esposa aí não tem esse negócio de dizer vou me separar dela e vou voltar para a mulher que eu casei não, essa é a tua esposa você não tem o direito de deixá-la o que você tem que fazer é regularizar a tua situação amém? amém? agora tem outras questões a mulher vem para cá separada de um marido este caso é difícil a mulher veio se batizou mas ela foi abandonada pelo marido e o marido tem uma outra mulher lá aí possa ser como eu disse para cada caso inspira uma decisão dependendo do caso ela pode ter uma nova oportunidade e encontrar em sua vida um redentor porque ela foi encontrada sozinha mas depende das razões daquele caso amém? da mesma sorte o homem que veio para a fé se separou da mulher e ele veio sozinho e a mulher já tem um outro marido aí é até mais fácil é até mais fácil para ele de certa forma a bíblia é até mais branda com o homem aí tem outro caso que é muito mais difícil é quando dentro da igreja você veio para a fé com essa mulher que está do teu lado e no decorrer da caminhada a coisa não deu certo se separaram aí o que acontece você veio para Cristo com aquela mulher você foi conhecido com aquela mulher se você se separar a questão é que Deus vai perguntar o porquê da separação ah, ela adulterou mas você foi culpado no adultério porque você não cumpriu o seu papel como a bíblia manda que o homem pague a benevolência ele tem que ser homem para a mulher em tudo porque se ela traí-lo ele é responsável por aquilo também e aquilo não te dá direito a casar de novo aí tem outros casos um homem que casou com uma moça que virgem novinha usou e abusou da menina deu o pé e foi embora que situação difícil e triste quer dizer que a moça nova está condenada a dizer assim a viver para sempre solteilhar não há uma resposta definitiva para essa questão mas para você entender o quanto é complexo isto como eu disse há um núcleo que ninguém ousa discordar mas cada caso inspira um tipo de cuidado na mensagem casamento e divórcio que é a mensagem mais dura que o imobrana já pregou é aquela ali mas existe uma situação que o mensageiro conta de uma mulher que já tinha se eu não me engano seis ou sete casamentos e ela ouviu o imobrana pregar e ela foi lá e perguntou para ele se ela podia casar de novo você é casada eu já tive tantos maridos seis ou sete posso casar de novo ele disse irmã leia a minha mensagem casamento divórcio ali ele chama a mulher de cachorro de vaca é uma mensagem duríssima não é todas as mulheres as mulheres que são escandalosas aí tempos depois ele estava numa campanha lá está a mulher de novo e ela veio toda feliz da vida ele disse você você leu a minha mensagem ela disse eu li a mensagem e entendi que eu deveria me casar de novo e quando ele saiu dali ele fez o comentário dentro daquela multidão que eu preguei aquela senhorita era a única eleita que eu percebi vai entender tem muitas na condição de Maria Madalena que Deus dá uma oportunidade tem muitas em situações que parece absurda diante da lei se você vier ao sacerdote o sacerdote está obrigado a manter a palavra agora Deus pode de repente criar uma situação e redimir a sua vida usando um critério todo especial e há pessoas que carregam elas são erradas na vida mas elas carregam muito mais doçura e pureza com Deus do que muitos que obedecem a lei arrisca e Deus olha para o coração daquela pessoa agora é muito perigoso você esse é outro ponto é que você chega numa igreja e você é aquele quente cabrito que não para em lugar nenhum aí você estava lá no mundo teve uma mulher morou com ela largou aí veio para a igreja arrumou outra mulher e o pastor diz assim não irmão você estava no tempo da ignorância a bíblia diz que você deve permanecer como você está então você está inocentado aí daqui a pouco você vacila faz tudo errado dentro daquela igreja e vai para outra igreja aí quando chega lá o pastor usa o mesmo critério não irmão você estava no tempo da ignorância aquilo não é Deus perdoou os teus pecados mas tem um ponto final para isso aí tem um ponto final e eu creio que esse ponto final é a mensagem do sétimo anjo não tem esse negócio você errou você fez suas coisas erradas já teve dez mulheres três mulheres se separou dali como eu estou respondendo a pergunta do irmão você não deve aplicar a lei de deus para quem não é revelado você não deve aplicar a lei de deus para quem está no mundo você não deve aplicar a lei de deus para quem está não você não tem nada a ver com isso não não aplique não não é o caso amém agora você veio para mensagem e nós usamos essa escritura permaneça do jeito que você está você veio permaneça aplicamos toda esta palavra mas só que às vezes a pessoa vacila ela não tem coragem de encarar o sacerdote ela pula para outra igreja da mensagem acontece que o juízo da sua vida está no altar de tuas confissões quando a bíblia diz ele não julga a ninguém mas deu ao filho todo o julgamento porque é o filho do homem filho do homem é Deus em carne tudo que estava em Jesus ele transferiu para os apóstolos e diz vos dou poder para perdoar pecado o que tu ligar no céu será ligado na terra aliás ligado na terra será ligado no céu desligado na terra será desligado no céu há uma comissão dada àquele sacerdócio se aquele sacerdote fez teu casamento se aquele sacerdote tornou público foi naquela comunhão só ali você poderá ser julgado não adianta vacilar e pular para ali que você está preso a esta confissão ah eu vou não não eu casei como eu já conheci um camarada aí me encontrou em um outro estado e ele era de uma igreja da mensagem detonou o pastor que disse que o pastor tinha ordenado que a mulher largasse dele e ele for parar na cadeia um monte de coisa e disse que ele queria me fazer uma visita eu nunca dei bola eu desconfiei um pastor um pastor desta mensagem dizer para uma mulher largar o marido eu acho difícil eu acho difícil isso é lorota de gente perturbada aí fui descobrir depois que ele foi parar na delegacia porque ele batia na mulher não tinha nada a ver com o pastor ele batia na mulher e a mulher denunciou ele aí ele foi para outra igreja quando chegou lá contou a sua posição de injustiçado daqui a pouco ele engravidou uma moça dentro da igreja aí daqui a pouco ele foi parar em outra fugido daquela foi parar na outra santo inocente e o pastor não sabia aí daqui a pouco veio a denúncia que ele estava mexendo com mulher casada não adianta para onde aquele rapaz correr não adianta o julgo o juízo dele está no primeiro altar aonde a fé dele foi ligada ao céu o juízo a testemunha a favor ou contra ele vai ser o pastor que fez o seu casamento por isso é necessário em dados momentos ter aquela carta de referência pastor vai ligar olha tem um irmão que veio aqui como é que era esse irmão olha irmão esse homem está aí solteiro mas ele é casado ele está preso aqui nesse altar ele não vai passar em branco nunca o testemunha aqui ele fez um voto para uma mulher e a mulher fez um não eles são casados não passa então esse assunto foi a destruição do mundo gente casavam separavam se davam se em casamento se você tiver juízo se você tiver amor para a sua alma não se separe da sua mulher não se separe mulher se você ama a vinda do senhor e deseja ir no arrebatamento trate de ficar com teu marido para sempre não tem esta abertura aqui são aqueles que vem estão entendendo aqueles que vem naquela condição permaneça naquela condição mas a partir do momento que você for esclarecido esta palavra que está te esclarecendo é esta mesma palavra que vai te julgar é a mesma palavra que vai te condenar porque você não é mais inocente e por isso é que todo dia há tentação há guerra que é para o casal entrar em choque com a esposa que é para ele se odiar que é para ele se separarem e aí você vai se separar você vai fazer o que? pode até separar mas não pode casar de novo pode separar mas não pode casar de novo eu já recebi um irmão aqui assim novo eu falei tu vai ficar solteiro e não aguento mas aquela mulher o diabo é a bruaca não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que eu falei é você quer separar não dá mais certo então é contigo mas nesta igreja eu não não faço um casamento não 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 eu falei tu é um homem novo o diabo vai botar uma novinha no teu caminho você vai ficar não vou ficar quase que eu digo para ele então manda capar porque a coisa vai ficar feia para o teu lado a bíblia diz olha pague o homem a devida benevolência pague a mulher a devida benevolência quem é adulto sabe o que significa sim ou não? ou perguntinha chata e outra não vos defraudez um ao outro ah tem muitos irmãos que são tão santos tão santos dizem ah mas eu estou tão ligado com Deus que eu nem tenho mais vontade para de ser besta rapaz você é papo furado nem que eu sou tão santo conversa mole rapaz fala que tu fracassou fala que tu está acabado mas não desculpa não vem com desculpa esfarrapada não botar nome de Jesus nesse negócio toma um caldo de mocotó uma catuaba chá de mastuz com leite tem gente que suou frio aí aí a Bíblia diz não não vos defraudez é isso né a não ser que seja para a oração para a oração e depois volte a conciliar-se e eu vou dizer um negócio se você fosse separar para a oração se você foi parar com isso para a oração trato de orar bem rápido e volte logo 10 minutos mulher já estou de volta porque senão a tentação vem fique uma semana não sei depende da idade mora em matéria de ano em ano mas é que ele se acaba mas é difícil falar dessas coisas a gente tem que brincar senão não consegue mas a Bíblia fala disso gente sim fala a Bíblia está falando disso não vos defraudez é isso aí pague a devida benevolência é isso aí amém mas é assim você é novo fique uma semana para você ver se você não fica subindo pelas paredes é a mesma coisa que você já falei sair na rua com fome você sente aquela fumacinha de churrasco de gato uma mulher com uma lata de querosene com dois espetos assando um troço mas a fome é tão grande que você me dá um espetinho com essa farofa aí o cabra come porque ele está morrendo de fome agora se ele saiu de casa e a mulher preparou aquele parangolé pulo da torre cabeça para baixo duplo mortal altruíste encarpado sei lá tem muita loucura cada louco tem sua fantasia eu sei lá que acrobacia você fez eu sei que você deixou o camarada mole feliz satisfeito ele vai passar perto do churrasquinho de gato nem dá bola é ou não é cavalinho aí passa a mulher com cheiro você nem olha nem olha você só pensa naquele momento né a mulher passa o dia seguinte cantando o passarinho ela vê as borboletas olha que lindo e ela fica feliz e ela sorri mas tem vezes que ela fica com raiva quando o negócio é mal feito então eu estou tentando ficar sério você se correndo a coisa é séria a coisa é séria porque é uma coisa que o inimigo mata a nossa alma é uma coisa que aborrece o altíssimo mas se você alimenta bem você não sente fome na rua não dá tudo dez beleza mas se você não paga devida benevolência aí a coisa fica ruim aí eu disse você que é novo fica uma semana a coisa fica complicada você depois dos cinquenta seis meses é que começa a ficar meio aperreada a coisa um ano seis meses mas existe meios aí a bíblia diz mas a mulher não tem direito o corpo dela é do marido e o corpo do marido é dela e aí entra a questão de muita confusão o corpo do homem é o parque de diversão dela e o corpo dela é o parque de diversão do homem exceto algum determinado limite que para um bom entendedor um pingo é letra determinado limite tudo demais mergulha na cachoeira e nada até o amanhecer e ela não tem o direito de negar de se fechar de se tornar mórbida fria e anda logo com isso até parece que isso foi uma revelação aí o homem vai dizer não peraí também assim não dá também assim não dá desse jeito e às vezes é o homem não é assim também não é assim também tá difícil terminar tá difícil uma maristela tá chorando de saudade então temos que pagar porque é uma coisa delicada de falar mas sabiam que existe ignorância gente eu não estaria falando isso se eu não recebesse queixa no escritório ah o marido chega não me dá nem um cheiro amém por que é que a bíblia fala isso para evitar que você caia no pecado Paulo Paulo diz para que o diabo não vos tente um homem tem que estar realizado viu mulheres parem de ser bobas tem mulher que diz que vai dar castigo no marido não sei o que tudo que ela fica brava ela diz que vai dar castigo no marido você é uma bobona dá mais se você tá gorda e velha não cai nessa não que daqui a pouco você tá hum mora em matéia meu Deus vou parar senão aquele velhinho vai morrer desmaiou desmaiou ali ele caiu mesmo mas é verdade é verdade você tem que cuidar bem do seu marido em tudo em tudo você tem que ser uma boa esposa se você se garante você não precisa nem ficar com o ciuminho besta de mulher na rua ou de menina nova porque você sabe cuidar do teu marido agora você é uma uma parede uma geleia uma poca ronta uma desanimada uma pálida aquela que é o camarada não recebe um carinho não recebe um elogio não recebe uns beijos não recebe um cheiro você tem que cuidar bem do teu marido porque nesse aspecto você é a salvadora dele você é a salvadora dele para que o inimigo não ponha a outra no caminho dele amém e aí a bíblia diz o homem da mesma maneira já fez tijolo alguma vez quem sabe como é que faz tijolo bom moreiro quem já fez como é que faz tijolo bolo você sabe fazer bolo ah não é o homem é o homem que faz bolo amassando olha o moreiro assim amassando amassando assim amassa até ficar no ponto assim é isso depois você assa e come se não quiser assar nem precisa então se você souber tratar bem cuidar bem sarciar suprir isso é agradável a Deus para que você seja a salvadora dela então há muitos casamentos muita coisa conta o homem trabalhador um homem enxuto um homem higiênico um homem bem cuidado tudo isso contribui para evitar que procure uma na rua mulher que se cuida que é higiênica bem cuidada aquela mulher que fica esvoaçada o dia todo dentro de casa que parece que brigou com um leão está sempre nervosa que o camarada nem chega perto fica até com medo da bruaca tem brigando o camarada não tem nem como é que ele vai se aproximar dela está parecendo uma bruxa o camarada tem condição de chegar numa conversa romântica mas uma mulher que se cuida higiênica cheirosinha bem cuidada marido chega ela já está calma olha o casamento vai vai que é uma maravilha amém da mesma maneira homem higiênico homem que se preza homem que se cuida cuida do seu bafo supe os secretos quer namorar à noite naquele dia coma maçã chupe limão não coma carne que carne dá mau hálito chupe limão tudo que é cítrico fica um gosto delicioso na boca faz assim ó mas tem uns quando ele diz assim e aí mulher sai pra lá você comeu um sopa de urubu não tudo isso são cuidados você pensa a gente fala brincando gente mas isso faz efeito na vida de um casamento quando é que uma mulher vai se ter prazer com um homem lambão um homem sujo um homem que fica com a mesma cueca três dias ainda joga lá pela lavar homem que tem chulé mulher que não se cuida da mesma maneira cuide disso gente isso contribuirá pra você vencer certas tentações nessa hora final amém e a outra ser higiênico ser trabalhador mas naquele outro aspecto que eu estou falando tem muito bonitinho aí galã olhos verdes que na hora é um fracasso e tem uns cara rei do olho torto assim ó aí você vê assim o que que essa mulher ama tanto esse homem pode ser também trabalhador cuidador mas isso faz parte da vida cristã também se casou esquece a ex-namorada esquece a que você teve esquece acabou 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 vai construir uma vida com seu marido vai construir uma vida com a sua esposa ali é até que a morte o separe ah tem escritura ah se separar fique sem casar tem escritura aquele que se separa a menos que seja pela prostituição e casa de novo comete adultério tem essas coisas mas não olhe pra isso pense apenas uma coisa eu me casei para viver para sempre com essa mulher e diga esse é meu marido para sempre e eu não quero nem oportunidade de separação de nada é aqui para o arrebatamento aqui até que a morte o separe ah mas ver mulher ruim case com outra é a mesma coisa problema de casal existe entre todos desentendimento existe entre todos ninguém é perfeito mas você vai construindo etapas pontes e você vai sobrevivendo e vivendo é muito bonito ver uma família unida os pais que se amam a terra na velhice a terra na velhice isto é precioso aos olhos do senhor na hora que você passa na rua com a sua digníssima dama o diabo se rói e as vezes ele põe as mulheres que mulher gosta de provocar homem casado parece que ela gosta de fazer encrenca mas só que ela não tem coragem de chegar perto porque a polícia está do lado a salvadora está do lado feliz é uma mulher que está lá é feinho mas é seu marido é pobre mas é seu marido ele é o teu redentor é bonito é segurança para qualquer mulher dizer eu tenho uma cobertura eu estou à sombra de um homem que me protege que cuida de mim é meu redentor e isto é agradável aos olhos do senhor e eu só desejo que nesta igreja nunca chegue isto aqui dizer pastor quero me separar pastor não, não, não ame-se André ame essa neguinha quer dizer ela não é neguinha não Carla ame o André André ame a Carla construam juntos sejam bem amigos e um homem que ama a sua esposa ele não tem segredo no celular o meu celular até a joquebede sabe a senha todos os meninos sabem a senha a sunamita sabe a senha os meus e-mails ela sabe a senha não tem nada ali para esconder pode abrir meu celular tem nada para esconder agora esse negócio de não pode tocar meu celular não não sei o que não sei o que mulher que fica está errado o que você tem a esconder papo com homem casado papo com homem solteiro mulher casada não tem que ter papo com ninguém não amém e que Deus abençoe a todos nós que não haja divórcio nessa casa que não sejamos nós para contribuir com a destruição do mundo não nós estamos aqui esperando o arrebatamento amém você ama a sua mulher diga assim eu amo a minha nega oh glória diga aí eu amo meu negão glória a Deus caldo de mocotó capuaba amendoim dizem que funciona eu não sei então dizem que funciona e que Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo e eu espero que esta conversa familiar possa ter te ajudado eu só pergunto você compreendeu a resposta da pergunta deu pra entender a pergunta graças a Deus por isso então que Deus nos ajude a seguir cumprindo o nosso voto para sempre vamos louvar um corinho e vamos orar encerrando e no próximo domingo nós falaremos de provérbios no nome do Senhor Jesus Cristo palavra leve assim nesse tom que isso é importante gente isto é importante para a nossa vida cristã porque você vai numa igreja hoje é sofá de dinheiro é só dinheiro dinheiro e a família e a juventude se arrebentando toda e os casamentos arrebentando todo glória a Deus amoroso na cruz meus pecados levou que nos deixe de santuoso com sangue o céu nos quejou ao teu Senhor que tenho no meu coração eu dou louvor pois ele me deu salvação louvai a Jesus eu dou eu dou